Eu procurei um lugar só pra pensar em você Tente entender, eu já não tenho mais você pra me dizer que quer o meu amor Não quero dizer que eu sei como é o amor Mas tente entender, tanto tempo se passou Vou te mostrar o meu jeito de amar Tente entender, eu já não tenho você pra me dizer Que quer o meu amor e eu quero o teu calor Saber que estou amando Eu quero essa paixão, te dar essa emoção Saber que estou vivendo Não vou mais sonhar Que o mundo é só nós dois Pra não acordar E me arrepender depois Só vou te mostrar o meu jeito de amar Tente entender, eu já não tenho você pra me dizer Que quer o meu amor e eu quero o teu calor Saber que estou amando Saber que estou amando Eu quero essa paixão, te dar essa emoção Saber que estou vivendo Eu quero essa paixão, te dar essa emoção Saber que estou vivendo Eu quero essa paixão, te dar essa emoção Saber que estou vivendo Que quer o meu amor e eu quero a gente Saber que estou vivendo Saber que estou vivendo Transcrição e Legendas Pedro Negri